Hoje aqui o fogo vai descer Eita glória, deixa o fogo do Espírito Santo te queimar Aleluia, bom dia, bom dia, bom dia meu pastor Bom dia nossas ovelhinhas amadas de nosso Senhor Jesus Cristo Mais um dia que Deus nos permitiu estar aqui E nós agradecemos a Deus por cada um que já abriu a sua porta Para nós entrarmos e falar dessa grandeza poderosa que é o nosso Deus Que Deus abençoe grandemente a cada um em nome de Jesus Ele está aqui, Ele está ali, Ele está além Ele está em todos os lugares que é o nosso Deus, o nosso Redentor Beijo para cada ovelhinha Começa aí já dando seu like, compartilhando essa pulsão E se inscrevendo aqui no canal Aleluia, aleluia Hoje nós vamos trazer uma mensagem para o seu coração, para a sua vida Uma mensagem que vai falar de perseverar, perseverança Pastor, o que é isso? Perseverar é não desistir Olha amados, vocês vão de concordar comigo que existem muitas pessoas Que pararam no meio do caminho Que simplesmente desistiram Eu estou falando da vida ministerial, mas estou falando também de outras atividades Pessoas que desistiram de estudar, pessoas que desistiram dos seus sonhos Pessoas que simplesmente trocaram o sonho de trabalhar para si mesmo E se conformaram em ser funcionário de alguma empresa, de algum negócio Aleluia Pessoas que sonhavam em ter uma vida repleta de ações E no primeiro obstáculo que enfrentou, pelo menos nos primeiros obstáculos Simplesmente abandonaram a caminhada Na vida ministerial também é assim E eu já contei para vocês Que no início eu pensei muito em desistir Cheguei até a anunciar minha desistência Mas só que Deus nos chama para perseverar Deus nos chama para não desistir A perseverança é a chave para uma vida firme com Deus Porque se você não tiver perseverança de continuar sendo crente Você vai acabar desistindo Verdade Ter perseverança significa persistir em seguir com Jesus Mesmo enfrentando muitas dificuldades Aleluia Perseverar quer dizer não desistir Seguir Jesus nem sempre é fácil em nós Mas se perseverarmos vamos receber a recompensa Que vem das mãos de Deus Verdade Perseverar é persistir em fazer o bem Eu já pensei nisso e sei que vocês também já pensaram Não vou mais fazer o bem porque eu só faço o bem Só recebo o mal Mas a palavra de Deus nos ensina Que nós devemos fazer o bem até quem nos faz o mal Vamos ler aqui em Apocalipse 14,12 o que é que Deus nos fala Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus E permanecem fiéis a Jesus Aleluia Permanecer fiel a Jesus Cristo é perseverar Tiago irmão de Jesus Cristo Capítulo 1, versículo 3 Pois vocês sabem que a prova da sua fé Produz perseverança Você quando tem fé A prova dela é você continuar na batalha Sem parar E olha o que diz Gálatas 6,9 E não nos cansemos de fazer o bem Pois no tempo próprio colheremos se não o desanimarmos A palavra de Deus está dizendo Se você não desanimar Se você não desistir de fazer o bem No tempo próprio, no tempo certo Deus vai te dar a recompensa É aquilo que eu estava dizendo a vocês Quantas vezes a gente diz Não, vou nada Vamos ajudar ninguém não A gente ajuda, só recebe em gratidão A gente ajuda só isso, aquilo e aquilo outro Mas Deus diz que nós devemos perseverar Veja aqui Tiago irmão de Jesus No seu livro, no capítulo 1, versículos 2, 3 e 4 O que é que ele deixou escrito? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria O fato de passarem por diversas provações Olha aí Pois vocês sabem que a prova da sua fé Produz perseverança E a perseverança deve ter ação completa Afim de que vocês sejam maduros e íntegros Sem que falte a vocês coisa alguma Ele está dizendo que seja motivo de alegria O fato de você estar passando na prova E quando ele fala passando provações Ele está falando de várias situações Mas mesmo assim não desistindo Olha que coisa interessante Porque isso vai produzir em você uma fé mais firme E é verdade Romanos capítulo 5, versículos 3, 4 e 5 Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações Porque sabemos que a tribulação produz perseverança A perseverança é um caráter aprovado E o caráter aprovado Esperança E a esperança não nos decepciona Porque Deus derramou seu amor em nossos corações Por meio do Espírito Santo Que Ele nos concedeu O que eu achei bonito aqui foi a palavra dizer Que a perseverança faz com que tenhamos um caráter aprovado Eita Então se eu sou perseverante Logo Deus vai dizer que eu estou aprovado Aleluia E não é qualquer um falando É Deus falando Veja aqui o que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14 Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado Mas uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás E avançando para as questões adiante Prossigo para o alvo Afim de ganhar o prêmio Do chamado celestial De Deus em Cristo, Jesus Qual é o chamado celestial, irmãos? A morada na Nova Jerusalém Está com Jesus Cristo para todo sempre Ele está dizendo Eu prossigo para o alvo Meu alvo é esse aqui, a salvação Enfrentando lutas Enfrentando dificuldades Sofrendo perseguições Passando por situações difíceis Mas eu prossigo para o alvo Eu estou aqui na caminhada com Deus Aleluia Olha, existem tantas pessoas que eu conheço E que certamente você conhece também Que hoje era para ser pastores, pregadores, missionários Mas que enfrentaram uma dificuldadezinha e já abriram mão de tudo Largaram tudo Por quê? Porque alguém se opôs Porque alguém botou dificuldade Mas meu irmão, se esse chamado vem de Deus Ele vai ter uma oposição mesmo O que não é normal é se não tivesse problema nenhum Se não tivesse problema nenhum, algo estava errado Verdade Se é de Deus, tem oposição Se é para fazer o bem, tem a movimentação do mal Se é para levar para o céu, tem a movimentação do inferno Claro É assim, será sempre assim Aleluia E nós temos que viver com essa certeza Quando você luta para conquistar algo para a sua vida Eu estou dizendo um carro, por exemplo Uma casa A conquista da casa própria de um carro De um transporte, de uma moto A conquista da compra de um terreno Qual é o preço que você paga? O preço que vale aquilo que você está conquistando Correto? Vai comprar um carro ou financiado Ou à vista, sei lá Tem um preço E você juntou dinheiro Você deixou até certos prazeres Para juntar aquela quantidade Para dar de entrada Ou para comprar aquele objeto Teve um preço Agora você imagine Você conquistar a salvação E ser vitorioso em Cristo Ah, tem um preço, irmãos Qual é o preço? Renunciar ao mundo E caminhar com Deus Jesus Cristo pagou o preço Por mim e por você? Você vai dizer sim, pastor Pagou Claro Teve um preço E não foi barato não Foi caro Foi o derramamento do sangue santo Até a sua última gota Além da tortura Além da judiação Que ele sofreu Açoitado em praça pública Carregando pesado madeira da cruz Nele crucificado Pendurado Pendurado A tortura de Jesus Cristo Começou às nove horas da manhã Ele morreu três da tarde Ele passou seis horas em agonia Aleluia Teve um preço, não teve? Hoje, para mim dizer Sou um crente A pastora Jósa Neto Sou uma crente Para mim hoje Desejar E ter a certeza Que Deus está trabalhando Para me salvar Teve um preço Tudo na vida tem um preço E aquilo que nos é Mais caro Custa mais caro mesmo Então, lembre-se que Na sua vida Tudo que você for conquistar Tem um preço E a sua salvação Também tem Aleluia O preço de caminhar com Deus O preço de renunciar ao pecado O preço de renunciar As coisas que o mundo lhe oferece É o preço para poder Caminhar com Deus Por isso que nós temos Que ser perseverantes Veja aqui 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17 Que o próprio Senhor Jesus Cristo E Deus nosso Pai Que nos amou E nos deu eterna consolação E boa esperança pela graça Dei ânimo ao coração de vocês E os fortaleçam Para fazerem sempre o bem Tanto em atos Como em palavras Você veja que a palavra de Deus Fala muito em fazer sempre o bem E fazer o bem Às vezes ele vai de encontro A quem te faz o mal Quando Deus diz assim Se teu inimigo tiver sede De ele comer Se tiver fome dele De beber Você sabe que isso Não é fácil Não é fácil Você alimentar Matar a sede Daquele que te faz o mal Mas é o preço Para poder ser de Deus Porque assim determina o Senhor 1 Pedro 3, 11 Afaste-se do mal E faça o bem Busque a paz Com perseverança Buscar a paz Com perseverança É insistir Em lutar pela paz Mesmo quando Todos estão pregando A guerra Todos estão pregando A discórdia Você está pregando a paz Olha o que Jesus falou Em Marcos No capítulo 13 Versículo 13 Todos odiarão vocês Por minha causa Mas aquele que perseverar Até o fim Será salvo Aleluia Está vendo a palavra de Deus Como é? Pastor, mas como é que eu faço? Deus te fortalece Colossenses 1, 11 Sendo fortalecido Como todo poder De acordo com a força Da sua glória Glória de Deus Para que tenham Toda a perseverança E a paciência Com alegria Deus está dizendo Eu te fortaleço Para que você tenha Paciência Para perseverar Para lutar E aí você fala assim Deus, mas eu não vou Suportar isso não É uma luta muito grande É muito difícil A gente costuma dizer Isso para Deus Ah Deus, eu não vou Suportar não Olha o que fala 1 Coríntios 10 Versículos 12 e 13 Assim aquele que julga Está firme Cuide-se para que não caia Não sobreveu a vocês Tentação que não fosse Comum aos homens E Deus é fiel Ele não permitirá que vocês Sejam tentados Além do que podem suportar Mas quando forem tentados Ele mesmo providenciará Um escape Para que o possam suportar Que palavra Aleluia Aquele que julga Está seguro Cuidado Para não cair Para não cair Mas não veio a vocês Nenhuma tentação Que não fosse comum Aos homens E diz que Deus Não vai permitir Que você carregue Um peso Ou seja Uma luta Enfrente Uma aprovação Além das suas possibilidades De suportar aquilo E quando você for tentado Deus mesmo Vai providenciar Um escape Uma saída Quer dizer que Deus Está nos mostrando Os cuidados dele Para resolver Tudo em nossas vidas Que palavra maravilhosa E agora veja aqui Quando Paulo Falou para Timóteo Para Timóteo Permanecer firme No que ele tinha ensinado A ele Segunda Segunda Timóteo 3.14 Quanto a você Porém permaneçam Nas coisas Que aprendeu E das coisas Das quais Tem convicção Pois você sabe De quem o aprendeu Aleluia Então a palavra de hoje Você sabe Quem está te falando Para você Permanecer firme Essa palavra É uma palavra De Jesus Cristo Para você Não desistir Aleluia O pior de desistir É amanhã Lembrar Que não deveria Ter desistido E as vezes A gente não consegue Voltar atrás E retomar a caminhada Porque não dá mais Por uma série De circunstâncias Aleluia Então para que você Não se arrependa Para que você Não venha sofrer Pelo fato De ter desistido Lute Para não desistir Aleluia Vamos orar agora E a nossa oração Sabe para que que é? A nossa oração É para pedir a Deus Pedir a Deus Que Ele olhe para nós Com olhar de bondade De misericórdia Como Ele sempre faz Sim, meu Deus Senhor Tu sabes que nós Somos fragos Sim, meu Deus Mas o Senhor É forte O Senhor sabe Deus Que as vezes Nós queremos desistir No meio da caminhada Muitas vezes Muitas vezes nos bate Deus Uma tristeza Uma vontade de recuar De fugir dos embates Das lutas Mas Pai O nosso pedido É para que Teu Santo Espírito Nosso amigo E consolador Nos fortaleça Nessa caminhada Que Ele esteja conosco Deus Nos ensinando Deus Como proceder Como agir Em meio a tantas lutas Eu sei Deus Que a cada manhã Existem pessoas Assistindo Senhor Acompanhando esta oração Da manhã Sim, meu Deus Com seus corações As vezes tristes Abatidos Alguns até pensando Que chegou a hora De parar Chegou a hora De desistir Mas a Tua palavra Hoje nos ensina A perseverarmos Aleluia Mas Paisinho Sem a Tua mão estendida Nós não podemos Perseverar Sem o Teu olhar Misericordioso Nós não podemos Prosseguir É verdade Precisamos Pai Precisamos Da Tua mão estendida Do Teu olhar Misericordioso Precisamos Que o Senhor Olhe para nós Com um olhar Cheio de misericórdia E Senhor Segure Nossas mãos Nos fortaleça Na caminhada Desta vida Sim, meu Deus Ampara A mãe de família Pai Está triste Abatida Que olha Para seus filhos E diz Não foi nada Disso que eu sonhei Não foi nada Disso que eu pensei Mas Deus Mostra Para Tuas filhas Que Tu és o Deus Que faz Tudo novo Tu és o Deus Que pode Todas as coisas Aleluia Então Deus Então Deus Abençoa Levanta Coloca em marcha Enche de esperança O coração Dos Teus filhos E filhas Visita o Pai De família Desempregado Desiludido Visita Os comerciantes Os empresários Que estão vendo Senhor Que o faturamento Do Seu trabalho Está pouco Que as despesas São maiores Do que os lucros Eu peço Pai Que o Senhor Determine o milagre Da multiplicação Na vida deles E delas Portas abertas Para que a família Toda arranje emprego E possa trabalhar Visita Deus Os que estão enfermos Doentes Cansados Sobrecarregados Visita Pai querido Com a multiplicação Com Tua bênção Os nossos dizimistas Ofertantes Teus filhos e filhas Que com amor No coração Abençoa Tua obra Senhor Realiza na vida Dos que tem votos E propósitos Com esta obra Abençoa os que amam Os que oram Pedem oportunidade Para ajudar Os que sabem Que esta obra Deus É uma obra Que nasceu No Teu coração Enche da Tua presença Meu Pai Enche Deus A todos Abençoa a todos Meu Pai Em nome de Jesus Cristo Para a glória Do nome do Senhor E nós agradecemos Pela vida Das vovozinhas Dos vovozinhos Dos Teus filhos E filhas Das criancinhas Pela vida Pela vida de todos Pai Que precisam ser Fortalecidos E que estão Apegados Na Tua palavra Que diz Que os que te amam Renovarão Suas forças Não se cansem Não se cansarão Então abençoa Poderosamente A todos Em nome de Jesus Cristo Amém 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 Glória a Deus Glórias a Deus Muito bem Amados Queridos Daqui a pouco Tem o coto no lar Nosso coraçãozinho Amor Apaixonado por Jesus E por vocês Beijo no coração Beijo Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Com pelo menos Dez pessoas Chame as pessoas Para adorar conosco Como lindas Olha como você é lindinha É linda Fiquem na paz Deus abençoe a todos Até daqui a pouco No culto do ar Bom dia Bom dia